A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 15 a 19 Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu sim Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse, apacenta os meus cordeiros e disse de novo a Pedro Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse, lhe apacenta as minhas ovelhas em verdade, em verdade te digo quando eras jovem tu te singias e ias para onde querias quando fores velho estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou segue-me caríssimo irmão, caríssima irmã três vezes Jesus perguntou pelo amor de Pedro três vezes lhe deu tarefas lhe deu uma missão antes, três vezes Pedro tinha negado conhecer Jesus e ao final o texto que acabamos de ouvir a palavra forte de Jesus segue-me que deve ter feito Pedro tremer nas bases recordando o seu primeiro chamado o que me chama a atenção é a intimidade a força, a coragem com que se estabelece este relacionamento entre Jesus e Pedro além de todas as explicações a respeito do texto que possam ocorrer eu quero colocar em relevo para a nossa resposta o pedido a nosso Senhor que uma, duas, três, mil vezes nos pergunte a respeito do amor porque todo o resto pode cair só o amor permanece e este amor é o relacionamento adequado, justo que queremos ter com o Senhor em quem acreditamos é palavra de vida eterna mas que uma hors de Deus você pode ter